Olá, professor, professora, sejam muito bem-vindos a mais um ATPC de tecnologia. Meu nome é Rosa Lamana, eu sou formadora EFAP. Hoje eu estou vestindo o vestido da discórdia. Tem gente que chama de verde, tem gente que chama de azul, em dois tons. Então fica a critério. E estou com um sapatinho nude, não. É branquinho. Não, branco, é gelo, é branco. Então tá, eu já não sei mais nem cor, gente, olha que eu sou de arte. E vocês perceberam que eu estou aqui com um monte de gente no estúdio, né? Então eu vou começar pelo meu lado direito, né, Isis? Tudo bem, Rosa? Tudo. Olá, professoras e professores da rede. Meu nome é Isis Ferrari. Aqui na EFAP eu estou atuando como formadora da equipe de ciências humanas. E agora eu estou compondo essa equipe maravilhosa de tecnologia. E hoje a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre tecnologia nos anos iniciais. Eu sou uma mulher branca, meus cabelos estão no tom vermelho. Eu uso óculos, mas esqueci ele. Lembrei agora, por isso a dificuldade. Estou com um vestido com uma estampa de animal print, é isso? É isso mesmo. Tadinha de oncinha. Tênis nu rosa. E olhando para duas pessoas maravilhosas, o Elton estava até já empolgado ali. E a Ana, que vão se apresentar também. Bom dia. É isso aí. Poxa, muito obrigado pela apresentação, viu, Isis? Muito feliz com esse time de peso no bom sentido. Não é nada relacionado aí. Deu um zoom em mim agora. É para aparecer as nossas imagenzinhas atrás. Olha a equipe, a gente toda feliz ali. Acho que foi o Belo que quis me dar um... O que ele falou ali, o animal print. Aqui tem, não tem muito animal print, mas... Tem o Elton. Tem o Elton. Eu tenho só os meus prints aqui e um monte de tatuagem, né? Bom, tenho meus olhos castanhos claros, assim como o meu cabelo. Meu sinal até faz referência a esse cabelo, né? Barba, bigode. Sou um... Gostaria de falar que sou um homem alto, mas de estatura média. É... Magro, enfim. Aparento ter meus 30 anos. Estou aqui do lado também da nossa querida Ana. É, estou de volta, pessoal, depois de um tempo. É um prazer estar com vocês de novo. Sejam bem-vindos a mais um ATPC de tecnologia. Nos anos iniciais, como o Elton já disse, a Rose é isso. Meu nome é Ana Laura. Sou formadora EFAP, sou uma mulher branca, tenho cabelos compridos, loiros, loiro escuro, olhos verdes, uso óculos. Hoje estou com uma camiseta preta, uma calça jeans e um tênis preto. E vamos dar início, porque hoje tem bastante coisa para falar com vocês. Sem esquecer também que contamos aí com a ajuda, tanto do Mauro quanto da Natália, fazendo a interpretação de livros. Eles estão de preto ali para enfatizar os sinais, né? E é isso, né Ana? É. E vamos começar com uma interação. Interação, depois a gente vai saber o que é isso, né? Está uma bancada recheada aqui, ó. Acho que primeiro, antes da interação, falei errado. A gente vai para os objetivos e o percurso, né? Exatamente. Meninas? Aí os objetivos estão aqui na tela para vocês. Então vou pedir para deixar na tela os slides, que é refletir sobre a utilização da tecnologia e inovação nos anos iniciais, de modo que mobilize a aprendizagem criativa. E aí o percurso da pauta de hoje, que a gente vai fazer um desafio inicial, vai ter esse momento de interação, a clássica pergunta, por que utilizar tecnologias? As características dos anos iniciais, diretrizes curriculares de tecnologia e inovação, os eixos estruturantes em tecnologia e inovação, como trabalhar o componente de tecnologia e inovação, benefícios da tecnologia na aprendizagem, o papel do professor e as nossas referências. E a gente vai começar aí, como a Ana já adiantou, o momento de interação. Professores, só para que a gente possa estar se situando, a gente tem vários professores novos na rede também, que pegaram o componente de tecnologia, então a gente vai fazer uma passagem pelo componente. Eu sei que muitos de vocês vão já falar assim, ah, mas isso a gente já viu ano passado, mas a gente tem professores novos que também precisam estar acompanhando esse processo de tecnologia nos anos iniciais a partir desse ano. Então a gente vai fazer meio que uma retomada dos principais conceitos dentro de tecnologia. E para isso a gente vai para a interação. Qual que é a interação, Elton? É uma interação bem bacana, que a gente vai fazer já com vocês aqui, professores. Bom, uma pauta bem recheada, então já vamos lá. Nessa mesa, nessa bancada maravilhosa aqui, nós temos uma série de roupas, né? Uma pessoa muito estilosa e muito bom gosto para a moda, né? A gente está passando aqui por toda a bancada, olha que coisa. Eu estou curioso para saber o que tem nessa bolsinha preta aqui. Rosa, você que preparou a mala aí, Rosa? Olha, eu falei abrindo. Ah, Elton, Elton, Elton. Uau! Elton, vê lá o que você vai fazer. Não, não. Eu vi o que tem aqui, mas não dá muito para mostrar, não. Não assusto o pessoal das escolas, Elton. Elton, não faça isso. Mas de forma pedagógica, vamos voltar aqui para a atividade. Bom, temos uma tarefa então, professores. Precisamos organizar todas essas roupas, esses itens aqui, numa mala. Essa mala que está aqui ao meu lado. Como podemos fazer isso? A gente vê aqui, parte de cima, parte de baixo, tem umas partes, enfim. Como você, professor, gosta de organizar a sua mala? Começa por onde? Organiza de que maneira? Coloca aí no chat aí, e aí a gente vai fazendo da forma como vocês estão sugerindo para a gente. Tanto a Isis quanto a Rosa estão de olho no chat, e a gente vai organizar essa mala agora. Sim, vocês vão falando as peças, então só para ficar mais simples aqui. A gente tem aí calça jeans, chinelo, temos toalha, temos blusas, blusa de frio, pijama, saia. O que temos aqui, Rosa? Isso vai dar brilho. As minhas lingeries, você não abra isso. As lingeries da Rosa. Temos aqui itens de... Higiene. Higiene pessoal. Tem a bolsinha de maquiagem. Bolsinha de maquiagem. Qual é o primeiro item que vocês colocariam na mala? Então, coloquem no chat para nós, que a gente vai estar aí montando a mala de acordo com o que vocês estão falando no chat. Nossa mala está ali, e a gente já vai pegar ela para que a gente possa estar organizando. É, Otom? Essa cor não combina com você. Aqui tem já alguém colocando, tem alguns professores colocando jeans, calças, separados por categoria. Muito bem, gente. Ah, gostamos. Gostamos, gostamos. É isso mesmo que a gente queria que vocês pensassem. Categoria. Olha que interessante. Muitos estão colocando roupas de calçadinha. E a Paula colocou aqui remédios. Paula, eu esqueci meus remédios na outra bolsa. Eu normalmente, quando eu vou viajar, pessoal, eu não ponho os remédios na mala. Eu coloco na minha bolsa de mão, né? Porque remédio, às vezes, você precisa. Às vezes, está no ônibus, está lá embaixo. Você não vai falar para o motorista parar na estrada para você tirar a mala. Então, fica na bolsa que vai junto com você o tempo todo. Mas, boa lembrança, viu? Porque eu já estou nessa idade dos remédios. Então, a gente vai começar pelas calças jeans. Foi isso ou isso? Isso, exatamente. A categoria das calças está vencendo, que são os mais pesados. Vou fazer o enrolinho, porque a mala da Rosa é... É, olha isso que a Isis falou. A Adriana que disse aqui, roupas pesadas e calçados embaixo e os mais leves em cima. Olha que legal. Essa eu não tinha pensado nem para minhas. Agora uma calça rosa. Não, isso aqui é saia. É saia? É saia. Gente, deixa eu dar uma dica para vocês. Na mala, a gente coloca a roupa onde tem aquele elástico, tá? O lado que vocês estão colocando não tem elástico. Ai, meu Deus. Eu não tenho essa linda. Caxias é uma coisa, não. Eu só queria chamar a atenção para o pé 34 da Rosa. Não é 34, é 39. É isso mesmo. O Isis, então, depois das calças ou sapatos, isso? Isso, exatamente. São as roupas, o que as pessoas estão colocando aqui, as professoras e os professores aqui, é exatamente calças, sapatos e depois as blusas em cima, que são as mais leves. E aí tem muitos professores já pedindo para colocar a necessaire e necessaire de lingerie, enfim, em cima também. Ah, tá. Então a gente pode ficar do outro lado. A gente coloca a toalha, pessoal. Tem uma toalha aqui. E olha que interessante, a Zenaide disse assim, Eu organizo colocando as roupas mediante o clima de onde eu vou viajar. Muito bom. Parabéns. É o pensamento que a gente precisa... Ô Rosa, você arrumou essa mala para ir para onde? Olha, eu fiquei pensando em trabalho, porque eu tinha uma mente que só viaja ao trabalho. Tem uma professora que colocou que seria interessante deixar a toalha por último para cobrir todos os itens. Legal. Isso eu faço também, professora. Presta atenção. E aí tem algumas professoras falando para... Ô Elton, você está mais curioso para ver o que tipo de roupa que tem aí do que de organizar por categoria a nossa mala. Não atrapalha o TPC. Vamos lá. Ah, a blusa de frio por cima também, né? Eu acho que aqui não cabe mais. Ó, o Everton está dizendo, essa mala com repartição de zíper deve ser colocada as roupas pesadas. Não use o elástico. E o Elton está acabando aqui? Ah, então vamos de novo. Valeu. Obrigado aí, o Everton. Ah, vamos pesadas. Então vamos começar com as necessárias aqui. Boa. Ô Ana, não sei se a gente era, assim, os formadores mais indicados para estar aqui organizando. Eu estou achando que não, né? Porque essa mala veio bem organizadinha, né? E daí a calça diz para cá, porque ela é pesada. Tá, não é. Não, o sapato. Sim. É, tá bom. Tá o sapato, tá interessante essa organização. Aqui, vamos fechar logo. Deixa eu passar, calma aí, gente. Vamos arrumar isso que disser. Deixa eu passar aqui a... O sapato aqui. Isso. Agora sim. Nem vai chegar amassado, tá? Agora a gente... Não, não, não. A toalha vai por cima para cobrir, ó. O que é isso? Ó, já foi jogado de canto aqui. Ele tá... Aqui tem uma discussão, hein? Algumas pessoas falando que na parte de zíper pode colocar os necessaires. Tem gente falando que as peças de roupas íntimas na parte de zíper, enfim. A outra já desdobrou a minha... É, para cobrir tudo. Não, esse aqui já é meio... Até quase que uma simpatia, né? Eu acho que já conseguiram finalizar o mínimo de estrutura aí organizacional. Olha, então aqui tá, do lado do zíper. Vamos lá. Taz Necessaire com os produtos de higiene pessoal, as lingeries da Rosa e os sapatos. Tá bom, pessoal? Podemos fechar o zíper? Legal aí? É. Ih, o zíper não vai fechar, hein? Vai sim, ó. Gente, depois vocês deixam eu organizar como eu arrumaria a minha mata. E do outro lado tem o que, Elton? Que eu tenho toque. Parte das roupas, mais a toalha, né? Enfim, não vai chegar nada. Garanto para a Rosa que nada vai chegar amassado na viagem dela aqui. Eu tô achando que vai. Agora vamos fechar. Olha isso. Acho que... Gente, eu não precisei fazer esse esforço. Tá ótimo. Nossa mala está... Organi? Quase. E qual que é o objetivo dessa brincadeira, então, formadores? Bom, aí o X da questão. Inclusive, na próxima lâmina aí, a gente, nessa grande brincadeira, fez alusão especificamente ao material, ao currículo paulista que trata tecnologia e inovação, mas essa parte de pensamento computacional, né? Sim, decomposição, reconhecimento de padrões. Por quê? Porque a gente vai trabalhar questões básicas do pensamento computacional. Tem uma aula no caderno onde a gente fala sobre a mala. Dá um close na Rosa, que a Rosa vai mostrar a mala para vocês. Com os estudantes, a gente pode fazer essa atividade para que eles possam pensar em um lugar que eles vão viajar e depois eles montem a mala deles. Logicamente que na escola é mais difícil a gente poder trazer as roupas para poder organizar, mas a gente faz isso através de papéis, né, Rosa? Acho que a Rosa tem aí para mostrar. Tem. Mas nada impede, né, para o estudante ter aí uma atividade significativa, a gente trazer efetivamente a mala ali, as roupinhas. Sim, também. Demonstrando. São duas possibilidades, né? A gente tem essa possibilidade aí que eles mostraram e a gente tem essa da mala que a gente pode construir com os alunos. Então, aqui embaixo, olha, como vocês podem ver, tem o nome das peças, pode ser até o desenho das peças, né, principalmente se a criança não for alfabetizada. E aqui em cima, ó, as categorias. E aí o estudante vem e cola, deixa eu pegar uma aqui, sem enxergar no sorteio, ah, sandálias. Sandálias vai entrar em calçados. Calçados. Ele vem e ele pode colar, então, o nome ou o desenho daquele objeto que está dentro da mala na categoria correta. São duas possibilidades para a gente trabalhar isso dentro da escola. legal é que... Deixa eu só falar duas interações aqui que foram, foi bem bacana. A da professora Mônica, que fala que para separar as roupas por segmentos, pensar nas dobras, o que pode ser guardado, junto e separado. Pensar que o computador também é um lugar de guardar coisas. E como organizar essas informações. E daí... Eu falo justamente isso. E daí tem uma atividade no caderno que é como eles vão organizar a área de trabalho. Então, eles começam também a organizar manualmente, no maker mesmo, desplugado. E depois eles passam a organizar a área de trabalho. Tem uma atividade no caderno que fala sobre isso. A professora Maria fala que esse tipo de atividade mais lúdica, que são pensamentos sistematizados de categoria, enfim, de arrumar a mala, que os alunos adoram, que eles amam mesmo essas atividades. Não, e se a gente for pensar, hoje nem toda família tem um computador em casa. Mas celular, a gente, assim, até encontra, né, pelo menos um aparelho. E a organização até, que pelo menos eu faço, não sei vocês, eu coloco aplicativos de compra em uma tela. Na outra, eu coloco banco, coisa assim. Na outra, eu... E aí a gente vai também categorizando dentro do próprio aparelho de celular e... E quando a gente fala de categoria, a gente fala muito da questão do pensamento computacional. Porque é um pensamento... O pensamento computacional, quando a gente trabalha dentro da tecnologia, a gente trabalha uma forma de pensar. E essa forma de pensar é dividida em quatro grupos, que seria a decomposição, a abstração, o reconhecimento de padrões e os algoritmos. Então, essa maneira que a gente fez aqui de organizar a mala, também trabalha essas questões. Só pediram para mostrar de novo, pediram para mostrar o cartaz, gente. Não é um cartaz, tá? Então, deixa eu mostrar aqui novamente. O que nós temos aqui, ó, é uma mala. A gente fez, eu e a Ana, que fizemos de papelão, tá? Nós utilizamos uma caixa de notebook que estava jogada. Aliás, o povo sempre ri da gente, que a gente sempre cata tranqueira na rua, né? Material não estruturado na rua para fazer as ATPCs. E aí, conforme você abre essa mala, ó, eu já tenho dentro dela, aqui embaixo, eu vou ter ou os desenhos ou o nome das peças. E aqui, na tampa, pelo lado de dentro, eu vou ter as categorias escritas, tá? Que aí, professor, professora, a gente pode colocar essa categoria do jeito que a gente achar melhor, tá? Então, para você, para nós aqui, nós pusemos roupa, higiene, calçados, lazer, mas vocês podem mudar. Não precisa ser necessariamente igual a gente está colocando. Isso aqui é só um exemplo, tá bom? E aí, pessoal, a gente agora queria ver com vocês, no próximo slide, a gente vai dar um tempinho para uma interação. A gente falou da mala, mostramos aqui a organização da mala ao vivo, meio que bagunçamos a mala, em vez de arrumar ela e eu, eu... Depois a gente vai para o slide de interação agora. Então, a gente queria saber. O professor que já trabalhou com tecnologia o ano passado, né? Como foi a sua experiência, né? Você que trabalhou com tecnologia e se você não trabalhou, qual a sua maior dúvida, maior insegurança? Insegurança. A gente vai dar aí dois minutinhos para que vocês possam colocar no chat e a gente vai comentar essas questões de vocês. Inclusive, isso vai subsidiar as nossas próximas formações, inclusive. Então, para que a gente possa trazer os conteúdos que vocês realmente estão necessitando. Perfeito. Dois minutinhos. Two minutes, director. Dois minutinhos. 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E agora volta comigo e com a Rosa. Não é, Rosa? Pois é, eu estava aqui lendo, gente, as interações. Eu estou com dois tablets. Aqui tem algumas que eu vou puxar, Rosa, para fazer um comentário mesmo. A equipe pode comentar. Tem um professor que fala que trabalhou com muita tecnologia desplugada. E na relação dos anos iniciais, como que é essa relação? Porque a gente sabe que os recursos em algumas escolas não são os mais adequados. E tem muito professor que usa a questão, para esse pensamento, de muitas atividades desplugadas. E aí, como é isso para os anos iniciais? Acho que é interessante porque tem muitas perguntas nesse sentido. Então, gente, para a gente começar a responder. Então, assim, a tecnologia desplugada, ela não veio só para... Ela vai servir também como uma substituição quando a gente não tem a plugada na mão, né? Mas ela não veio para isso. Ela veio especificamente para compreender melhor aquilo que eles vão trabalhar futuramente. Toda vez que a gente... Quando a gente vê lá no Jardim da Infância, né? É brincadeira o tempo inteiro. Mas não é a brincadeira pela brincadeira. Toda brincadeira ali tem um objetivo pedagógico para esse aluno entender melhor. Na tecnologia acontece a mesma coisa, principalmente com os pequenos. Ele precisa entender melhor aquilo que ele vai trabalhar mais para frente no abstrato. Então, eu organizo, por exemplo, uma mala de roupas ou eu organizo, como algumas pessoas aqui deram a sugestão, eu organizo os materiais escolares para que mais para frente ele vá para um computador e ele entenda que ele vai ter que categorizar os documentos, os softwares que ele tem, as imagens, né? Os áudios que ele tenha em pastas. Então, eu primeiro trabalho mesmo esse concreto. Então, para os anos iniciais, não há problema se eu não tiver o plugado, porque eu preciso primeiro trabalhar o concreto para depois passar para o outro. Além disso, a neurociência traz algumas questões muito importantes. Nós não vamos entrar aqui no caso, mas seria bem interessante vocês procurarem alguma informação. Na própria internet fala sobre a questão da tecnologia para o desenvolvimento infantil, né? Na questão do desenvolvimento infantil que vai trazer um pouco da neurociência e vai corroborar, vamos dizer assim, com a gente, nesse sentido de dizer o quanto a gente precisa desse lúdico para trabalhar. E aí tem alguns professores aqui, Rosa, que citam até o Scratch. Eu lembro que a gente conversou ano passado sobre o Scratch e ele dá esse exemplo do que é transferir esse pensamento mais sistematizado, de organização, de categorias, para uma base bem lúdica também de programação, que é o Scratch, né? Exatamente. Ou seja, o estudante precisa ter o mínimo de noção de que direção que ele vai tomar, o que ele vai pôr primeiro, qual a flecha que ele vai colocar para que o Scratch rode de acordo, né? Passa a passo e a sequência. Isso, exatamente. É, que a gente vai estudar aí na questão da decomposição. E o MIT, ele traz o Scratch de três formas diferentes. Ele traz o Scratch, por exemplo, na forma desplugada, e a gente já passou por isso aqui para uma formação, a gente recortou na internet, tem isso disponível. A gente teve que recortar cada peça para que trabalhasse ali no lúdico mesmo, né? Juntando uma peça na outra como se fosse um quebra-cabeça. Depois ele tem o Scratch Junior, que é o Scratch feito para quem ainda não sabe ler, né? Então, a criança vai ter mais facilidade em trabalhar com o Scratch Junior. E depois tem o outro Scratch. A Grazi até brinca com a gente, é o Scratch normal. Não tem nada de anormal nos outros, tá? Mas é o Scratch que a gente está mais habituado, que aí vem a programação mesmo, né? Tem as figuras no virtual, mas tem uma programação um pouco mais abstrata, vamos dizer assim, mais para a programação convencional. E aí, para a gente continuar aqui o debate, só deixar um recadinho para as professoras e os professores que estão nos assistindo, coordenadores, enfim, que todas essas questões que vocês estão trazendo, a gente está citando alguns exemplos aqui para deixar mais dinâmico a TPC de hoje, mas a gente está fazendo um estudo sistematizado para trazendo isso a TPC por a TPC. Por isso que é importante vocês deixarem as dúvidas, as sugestões, enfim, tem aqui muito a construção de robô, Ana, que é bem interessante. A gente trabalhou uma TPC de robótico ano passado, foi super legal, mas só para dar um spoiler, o próximo TPC nosso com vocês, a gente teve que, a gente não deu tempo de escutar vocês, mas a gente já tinha que ter subido no sistema TPC, então a gente escolheu falar sobre o tema do pensamento computacional. Então o próximo, né, Elton? Sim, aprofundar. A gente vai trabalhar muito a questão do pensamento computacional com vocês. E trazendo muita prática, a gente sempre, desde o ano passado, já vem fomentando essa questão prática, né, das nossas atividades para materializar tudo aquilo que a gente vem falando, inclusive para subsidiar aí e dar sugestões do trabalho que você, professor, desenvolve, a gente está sempre antenado, sabemos da realidade das escolas, enfim. E estamos empenhados em fazer tudo isso. Bom, agora a gente precisa aí, como a nossa pauta é muito recheada, ela é bem completa e estamos fazendo aí um apanhado de bastante coisa, até como uma pauta introdutória, é a nossa primeira TPC aí de tecnologia em 2023. E a gente chega, depois dessa interação e de tudo isso, do porquê utilizar as tecnologias, Ana. Porquê utilizar as tecnologias? Então a gente tem aí um texto do Moran para vocês, né, então as tecnologias são pontes que abrem a sala de aula para o mundo. Hoje a gente sabe que a gente vive num mundo conectado, num mundo digital, nossos estudantes, eles têm acesso à tecnologia praticamente desde que nascem. Então eles necessitam entender o que a tecnologia pode auxiliar eles dentro desse mundo. Então a gente vai trabalhar a tecnologia na questão educacional dentro desse contexto. Então a gente vai trazer as TEDx, os usos das TEDx, a questão do letramento digital, como o nosso estudante pode ser letrado, né, porque existe o letramento e existe o letramento digital. Hoje a gente tem a questão digital muito permanente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então nossos estudantes também precisam ter o letramento digital. E a questão do pensamento computacional, a gente não quer aqui que saiam programadores, mas ele precisa entender o que norteia o pensamento computacional para que mais para frente ele possa entender como que funciona toda essa entranha de programação, de funcionamento de aparelhos. Então a gente vai trazer a base para que esse estudante depois possa estar procurando se aprofundar. E é interessante, Ana, que nessa fala do Moran, o Moran traz que são diferentes formas de representar a realidade. Então, linear, não linear, plugado, desplugado. Completo, destrato. Exatamente. Então a tecnologia, ela vai trazer tudo isso. A gente não pode, não pode, não esqueçam isso, não pode associar tecnologia apenas aos recursos digitais, aos equipamentos. Tecnologia é muito mais do que isso. Por isso que o Moran traz essa questão da representação da realidade de diversas formas, para que mais para frente ele consiga vir para o abstrato. E o abstrato, aí a gente vai trabalhar mais. E outra coisa também, viu, Rosa, que dentro da sua fala, já me veio aqui, a gente também não pegar a tecnologia como componente à parte, que aqui eu estou na minha disciplina, eu estou fazendo língua portuguesa, matemática, e em determinado momento ele vai ter tecnologia e inovação. Não, a gente precisa pensar tecnologia como uma ferramenta pedagógica dentro das mais variadas, dos mais variados componentes curriculares. Eu posso trazer várias questões de língua portuguesa, de matemática, de história, de geografia, e trabalhar dentro do conteúdo de tecnologia também, né, Rosa? Existem estudos, né, que é alfabetização por meio do teclado, que é uma organização diferente do nosso abecedário ali, enfim, como potencializa essa alfabetização, enfim, toda... E aí trazer o próximo debate, que é exatamente as características dos anos iniciais, fazendo essa relação com a tecnologia, né? Então, quais características elas estão aí presentes, como que você trabalha esse pensamento computacional? A gente já trouxe o exemplo do lúdico, das peças desplugadas, que é um exemplo bem realista para a gente que é professor, e essa característica do estudante dos anos iniciais, que são desde os que vão ser alfabetizados até os que já estão prontos para entrar para o ensino fundamental anos finais, né? Sim, os anos iniciais a gente tem que trabalhar muito a criatividade, estimular a criatividade, estimular o lúdico, trabalhar muito com o concreto, né? Então, a tecnologia, aliada à perspectiva dos anos iniciais, ela tem que trabalhar muito essas questões, muito lúdico, criatividade, autonomia, deixar eles criarem, errarem, construírem, reconstruírem, e daí ir trabalhando os conceitos da tecnologia em cima dessas atividades. Perfeitamente. Agora a gente vai para as diretrizes de tecnologia. Então, vamos falar um pouquinho... Que já está na tela para vocês, né? Sim, então as diretrizes, elas visam qualificar crítica e eticamente os usos que os estudantes fazem das tecnologias, na direção de uma participação social mais efetiva, que promove experiências com práticas colaborativas, vivências culturais e significativas. Essa aí é a nossa diretriz curricular de tecnologia e inovação, tá, pessoal? Esse documento está disponível no site da EFAP, em materiais, e ele visa aí, ele traz toda a questão das diretrizes da tecnologia dentro tanto dos anos iniciais quanto dos anos finais, né, Rosa? É isso mesmo. Eu só quero fazer uma observação aqui, tem várias perguntas no chat que não dizem respeito à formação, que nós não sabemos responder, tá, gente? Então, assim, a nossa sugestão é que vocês encontrem outros canais, a Ouvidoria também é um canal para perguntas e é um canal também para elogios, viu? Não é só para reclamação, não. Porque aí eles vão direcionar para a equipe correta. A gente, assim como vocês, nós somos professores e a gente não cuida de determinados assuntos, é só de formação mesmo. Por isso que a gente não está respondendo, tá? As perguntas do Centro de Mídias, né? Tem muitas com relação... O Centro de Mídias, Proatec, são questões que a gente não consegue responder e tem uma, inclusive, de visita aí, né, e a gente não consegue responder para vocês, tá bom? Aí, se vocês puderem olhar, não fale conosco do canal do Centro de Mídias, conversar com a diretoria sobre os Proatecs é mais interessante nesse sentido. Porque aí vai direcionar para a equipe correta, né? E o que a gente conseguir nos próximos ATPCs, a gente traz. É isso aí. Bom, e aí nós temos os eixos estruturantes de tecnologia e inovação, né? É, que inclusive a Ana já citou, né, o letramento digital. Poxa, o que é um vírus biológico e um vírus do meu computador? Tudo isso retrata um letramento digital, assim. Só para exemplificar em uma questão só, né? O pensamento computacional, que inclusive... Que é a forma de pensar, né? Inclusive, se a gente for parar para pensar, nós somos quase um robô, Ana. A gente estava conversando com um parceiro, né, Rosa? Que é basicamente isso. Se a gente for filmar, nós lavando a louça num dia e no outro, pode ser que sejam os mesmos movimentos... Eu vou além um pouquinho, Elton. A gente acorda já pensando no que a gente vai fazer o dia inteiro, já organizando. A gente toma café, já pensando a hora que eu tenho que pegar o ônibus, a hora que eu vou chegar no ponto, a hora que eu vou chegar no serviço. A organização da mala também, né? É o pensamento computacional, né? É a decomposição. A organização da mala aqui, por exemplo, a gente trouxe essas questões, onde a gente decompôs aquele monte de roupa, a gente pôs por categoria, a gente fez uma decomposição, a gente abstraiu coisas que não eram importantes, que eram relevantes, a gente deixou de lado, aí a gente organizou ali e tinha coisas que a gente repetiu o padrão, até vocês falaram aqui, né? E por fim, a gente tinha o algoritmo pronto, que é a mala organizada. Então, o pensamento computacional, ela traz essas quatro dimensões que são muito importantes, inclusive a gente usa no dia a dia. E tem algumas coisas que é automático, né, que é o caso da direção. Eu não penso mais se eu vou trocar de Marte ou não. É porque o algoritmo já está formado na tua cabeça. Isso, exatamente. Ele já está montado, eu não preciso mais pensar nisso. Então, tem algumas coisas que a gente já faz no automático, que não é necessário mais pensar, categorizar, sistematizar, enfim, relacionar. Então, já é uma coisa mais tranquila, né? Sim. E daí a gente tem o letramento, né, que é ensinar o estudante a olhar todo esse mundo digital que está, fazer a leitura desse mundo digital que está na palma da mão dele. Então, ele vai entender de redes sociais, o que ele pode, o que ele não pode, fake news, ele vai entender como, para que serve o computador, né, o que ele pode fazer por você. Então, o letramento digital é dar acesso a esse estudante para que ele compreenda todos esses objetos que estão dentro desse mundo digital. E, como consequência, a gente chega até na TEDx, fazer o prosumidor ali, né? Não é só o cara que consome o conteúdo, ele também utiliza. E a TEDx nada mais é do que a tecnologia de informação e comunicação digital. Tecnologia digital de informação e comunicação. Então, é aprender a usar todos os dispositivos, os aparelhos que estão disponíveis para nós, para que a gente possa acessar esse mundo digital. E eu acho interessante a palavra que o Elton usou aqui, né, prosumidor. Não existe na nossa língua portuguesa, mas é uma junção, né, de quem produz. Porque quando você escreve, põe coisas na internet, você está produzindo, mesmo que seja uma conversa numa rede social, você está produzindo alguma coisa. Produzindo conteúdo, né? Produzindo conteúdo. Muitas redes sociais, a base delas é aqueles conteúdos rápidos. Exatamente. E é consumidor também dos produtos que estão por aí. E hoje tem o lance do engajamento, né? Se eu parar de produzir, eu perco o engajamento e paro de aparecer para outras pessoas. Mas daí entra o letramento digital. Até onde eu posso ir produzindo? Como eu posso produzir? Com que responsabilidade eu posso produzir? E quais as consequências da minha produção? Com certeza. Então, entra a questão do letramento. Nosso estudante está na rede social, todo mundo tem. Hoje em dia, né? Que é o que eles lidam com a cultura do cancelamento, os haters, enfim. A projeção rápida. Essa falsa ideia de que estou mais protegido no ambiente digital. Isso tudo é um percurso que eles precisam ter essa consciência, né? Sim. E aí a gente chega no como trabalhar essas tecnologias, né? No plugado e no desplugado. Uau! E foi falado tanto. Fizeram a duplinha aqui. Sim. Preciso aprender essa coreografia. Então, olha lá, pessoal. O plugado é toda vez que eu estou conectado a algum aparelho. Não necessariamente esse aparelho precisa estar conectado à internet. Então, por exemplo, eu estou aqui com um tablet onde eu tenho esse mesmo PPT que vocês estão vendo aí. Ele, eu não preciso necessariamente estar conectado à internet para estar no plugado, né? Esse outro eu estou com o chat. Esse está bem plugadinho, né? Mas não necessariamente eu preciso. Se eu usar um dispositivo móvel para escrever um texto que eu não vou mandar para lugar nenhum, vou deixar guardado no meu computador, eu já estou no plugado. E o desplugado é quando eu não uso nenhum equipamento digital. Eu não uso nada. Eu não uso nenhum rádio, nenhuma TV, nenhum tablet, nenhum computador, nenhum celular. Absolutamente nada. Que é o exemplo das malas, né? Que foram trazidas. É o exemplo da mala que a gente trouxe aqui e é o exemplo desta mala aqui também, tá? Que eu posso usar, então, um material reciclável que a gente está acostumado ou desestruturado, como diz a própria BNCC. Então, é aí que eu trabalho o desplugado. E daí a gente tem os benefícios, né? Vamos começar, então, ele aumenta o interesse desse estudante, estimula a criatividade, como já foi bem dito aqui, desenvolve novas habilidades, aprende de maneira lúdica, divertida, também comentamos bastante, desenvolve a imaginação que acarreta nessa abstração toda, né? Absorver os conteúdos de maneira interativa e lúdica, desenvolve a linguagem e a comunicação, associa as figuras, formas, objetos, letras, palavras, animais, sons, dentre outros, e, olha, desenvolve também a autonomia. Quanta coisa. É verdade. E isso para anos iniciais, né? Esse desenvolvimento de autonomia é uma potência muito forte, principalmente quando eles chegam nos anos finais, que a gente sabe que os anos iniciais, eles têm aí um cotidiano com alguns professores muito mais intensificado, que nos anos finais, por causa da divisão entre os componentes, se perde, né? Esse vínculo maior. Então, esse desenvolvimento de autonomia é bem interessante quando eles começam a dar segmento à educação básica, né? Com certeza. E aí a gente vai para o próximo slide, que é o papel do professor. Quem gostaria de conversar um pouco sobre esse papel? Ah, eu gostaria, até porque a gente tem aqui no chat uma questão muito importante, alguém falando assim, a gente precisa de um professor especialista. Então, a tecnologia, ela é para ser usada em todos os componentes, não só no componente de tecnologia e inovação. O Elton trouxe muito bem essa questão. Então, eu estou trabalhando língua portuguesa, eu preciso trazer alguma questão de tecnologia. E vocês já fazem isso. É que quando fala tecnologia, todo mundo assusta. Então, não há necessidade de ter um professor específico. A gente precisa perder um pouquinho do medo, porque olha lá o papel do professor quando ele trabalha a tecnologia. Olha, ele assume uma nova atitude. Embora, vez por outra, ainda desempenhe o papel do especialista, que possui conhecimentos ou experiências a comunicar, o mais das vezes ele vai atuar como orientador das atividades do aluno, consultor, facilitador, planejador, dinamizador de situações de aprendizagem, trabalhando em equipe com o aluno e buscando os mesmos objetivos. Em resumo, ele vai desenvolver o papel de mediador pedagógico. Então, gente, o professor, mesmo que seja um professor de tecnologia, ele não precisa saber todos os apps, todos os softwares. Ele não precisa saber programação. Ele precisa compreender o pedagógico. Eu me lembro de uma formação que eu fiz há muito tempo atrás, antes de vir para a Sedu, que eu ainda estava na diretoria, eu fui até uma escola e durante a utilização de um determinado software, os professores me faziam perguntas. E como é que eu coloco o som aqui? Gente, eu não lembro. Alguém consegue lembrar ou alguém consegue ajudar? E os próprios professores iam pesquisando, iam procurando, testando uma coisa aqui, testando outra coisa ali, até que eles conseguiam fazer. E no final, a gente sempre tinha uma reflexão sobre aquela formação. E naquele dia, eu me lembro bem, que eu trouxe essa questão. Quando vocês me perguntaram isso, que eu disse que eu não sabia e pedi ajuda de alguém, como que foi resolvido? E aí, eles começaram a falar que eles também não sabiam e que eles foram cutucando, mexendo, experimentando, até que alguém descobriu. E assim acontece na sala de aula. O professor, ele não é mais aquele professor que a gente tinha lá na década de 70, de 80, que ele tinha a obrigação de saber absolutamente tudo. Até porque, com o advento da tecnologia, das informações correndo aí, a gente não dá conta de saber, gente. Humanamente, impossível o professor saber tudo, tudo como se sabia antes. Não dá, porque antes a informação só vinha através de livros, jornais, uma coisa mais devagar. Hoje, tudo é em tempo real. Então, às vezes, você sabe uma coisa agora, dali a pouco você tem uma outra informação maior ainda a respeito daquilo. Então, trazer os alunos mesmo. Como é que eu vou mexer nisso? Alguém me ajuda? E aí, ele vai fazer esse papel, então, de mediador pedagógico. Ele sabe o objetivo pedagógico, aonde ele quer chegar. Ele, lógico, vai ter um pouquinho de conhecimento de algumas coisas e ele não precisa pegar nada mirabolante, nada de última geração para trabalhar. Ele pode trabalhar com coisas simples e ele vai conduzindo. É esse o papel do professor hoje. E, Rosa, até pegando o gancho da primeira interação lá, que a gente queria saber as inseguranças. Um dos pontos foi esse. A gente percebe, inclusive, nessas falas do chat, que é uma insegurança, de fato, trabalhar no seu componente curricular, aquilo que se desenvolve pedagogicamente, como introduzir a tecnologia. O nosso papel aqui também, inclusive, sabendo disso, constatando isso, é tornar as nossas formações com essa roupagem também mais prática. A gente tem o intuito de trazer a prática, a mão na massa, mostrar sugestões de como fazer isso na sua aula. Como trabalhar a questão da CEDIC, a questão do pensamento computacional, a decomposição, a abstração. É uma grande preocupação que a gente tem. As fake news, as redes sociais. Desde o ano passado, a gente já vem desenvolvendo nessa atuada. Estamos, cada vez mais, tentando nos aperfeiçoar. Estamos nos formando também para oferecer isso. E aí, é um compromisso que a gente tem, que assume aqui, de trazer essas sugestões. Eu só queria fazer um comentário que nós já estouramos aqui no tempo. Só quero relembrar o que eu falei agora há pouco. Professor, professora dos anos iniciais, vocês já trabalham com o lúdico nas disciplinas de vocês. Isso é tecnologia, tá? Não é nada de novo, não. Muito bom. E aí, a gente vai ficando por aqui, agradecer muito a participação de vocês. Voltar a enfatizar que todos esses comentários que vocês trouxeram no chat, a gente vai fazer uma análise cuidadosa para trazer temas que são de interesse dessas professoras e professores dos anos iniciais, principalmente referente à tecnologia. E essa brincadeira, sempre lembrando, eu acho genial a mala. A mala é um exemplo excelente que é trazido de coisas práticas, que você consegue fazer com o uso cotidiano e ainda trazer esse conceito que é o pensamento computacional. de forma bem genérico, mas é uma primeira conversa sobre esse pensamento. Então, agradecer. que podem sair daí, de como estudar, como se organizar para estudar, enfim. Temos aqui, então, nossas referências, aqui atrás da gente, né, Ana? Isso. Exatamente. Vamos ficando por aqui, né? A gente vai se despedindo. É que o tempo acabou, gente. Tchau, prazer em conhecer. Tchau, até a próxima. Beijo, Joyce! Beijo! Joy, tá na praia aí, curtindo. Tchau. Tchau. Tchau.